Chega a semana de carnaval e todo mundo se prepara de algum jeito. Tem gente que pensa na maquiagem, na fantasia, na viagem. E tem também quem fica pela cidade. Aqui em Rio Claro, a opção é curtir o feriado no jardim público. E para que tudo ocorra bem, uma reunião com todos os órgãos envolvidos no evento tratou da principal preocupação, a segurança dos foliões. A polícia militar vai ficar com a área externa fazendo a segurança. Também vai ter a base de imóvel estacionada ali, quase que na frente da Caixa Econômica Federal. E a parte interna vai ficar com a guarda municipal. Evitando delitos que ali podem ocorrer. Furto de veículo, roubo, outros e etc. E o policiamento ordinário, que é aquele policiamento rotineiro, ele não vai ser prejudicado. O efetivo normal estará nas ruas e os policiais que estarão, estarão em regime de escala extraordinária. O palco da festa já foi espaço para várias polêmicas. A última delas envolvia a quantidade de pessoas em situação de rua que vivem por lá. Segundo o comandante da guarda civil da cidade, o assunto já está resolvido para o período. E tem alguns que são moradores aqui de Rio Claro, tem residência fixa aqui. A gente está alinhando aí juntamente com a ação social, o pessoal aí com outras secretarias, para a gente estar podendo dar um destino a esse pessoal. Falta pouco para o carnaval, mas a precaução já faz parte da rotina das autoridades há um bom tempo. Quando se fala em jardim público, se você tinha no primeiro momento toda aquela preocupação de segurança, isso nós mostramos que o evento foi bem seguro, que a entrevista não tivemos nenhum tipo de ocorrência. Imagina que por dia 10 mil pessoas por dia com certeza vão passar tranquilamente por lá. Aquela planta que estava sendo projetada, ela é analisada. Os cálculos, conforme o decreto 5.819 em T12, são verificados se foram feitos corretamente. O cálculo é baseado na área livre disponível, onde pode ter pessoas em tele. Cabem 48 mil pessoas, então eu preciso ter rota de fuga para 48 mil pessoas. Ah, mas vão passar 10 mil, não importa, eu não sei quantos vão passar. Então o evento é calculado em cima dessa área total. A preocupação não é exclusiva com o evento da cidade, mas também com todo o movimento das rodovias da região de Rio Claro. Por isso a operação da Polícia Militar Rodoviária, que se estende durante todo o feriado do carnaval, de sexta a terça-feira. Nós focaremos bastante com relação a embriaguez, com relação a ultrapassagens em locais proibidos, uso de cinto de segurança, orientações a motociclistas com relação a uso de capacete, os equipamentos obrigatórios de segurança dos veículos, mas o principal foco mesmo é com relação a embriaguez. Obrigado. Obrigado. Obrigado.